Olá pessoal, vamos para mais uma aula de matemática, hoje quinta-feira, dia 9 do 7 de 2020. E aí, como é que vocês estão? Falem aí um pouquinho para a tia, como é que está sendo aí na casa de vocês, como é que vocês estão fazendo as aulas, com quem. Compartilhem aí com a tia como é que vocês estão. Eu quero agradecer logo a participação de vocês, certo? Dizer que já estou com muita saudade, mas que a gente vai matando essa saudade aqui do outro lado do vídeo, certo? Um beijão para todos vocês. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos, de novo, retomar o conteúdo, certo? Fazer a correção das atividades e vamos conhecer um pouquinho sobre quilos e mais quilos e qual é o problema. Os conteúdos vão ser fechados hoje. Por que, tia? Porque próxima semana nós temos avaliação. Então, eu quero chamar a atenção de vocês, que vocês prestem muita atenção aí na aula de tia, certo? Porque vai ser importante para as avaliações de vocês, tá bom? Então, fixem aí os conteúdos, observem a aula e vamos começar mais uma de hoje. Para a gente iniciar, nós vamos começar com a nossa correção. Então, peguem aí a apostila, na página 41, que foi passada para casa, e vamos fazer a nossa correção. Acompanhem aí comigo e vão fazendo aí as anotações possíveis, tá certo? Lápis na mão, página 41. Letícia preparou uma receita de sacolé de morango que rendeu 15 sacolés. Ela bateu tudo no liquidificador. Patrícia prefere o sacolé de manga, mas a receita só rende 5 sacolés. Nós temos aí do ladinho as receitas. Uma caixa de morango. Vamos lá para essa primeira receita. Uma caixa de morango. Uma caixa de leite condensado. Três copos e meio de leite. Três colheres de sopa de açúcar. Esse daqui é o picolé de morango. Aliás, o sacolé. Que muitas pessoas também conhecem como picolé, né? A gente conhece muito como picolé. Mas aí é os sacolés. Por quê? Porque são feitos nos saquinhos. Vamos lá. Aqui nós temos a outra de manga. A outra receitinha do sacolé. Uma manga doce, grande e madura. Um pouco de água para ajudar a bater no liquidificador. Duas colheres de sopa de açúcar. Então, essa é a segunda receita. Vamos lá. Se elas tivessem que preparar 60 sacolés de cada sabor, quantas receitas teria que preparar? Vamos pensar aí. Vejam aí que Letícia preparou 15 sacolés de morango e 5 sacolés de manga. Então, vamos aí raciocinar e pensar. Se elas tivessem que preparar 60 de cada sabor. Vamos lá. 15 mais 15 igual a 10 mais 5 mais 10 mais 5 igual a 20 mais 10 que é igual a 30. Ou seja, seria 30 sacolés são duas receitas. Certo? Por quê? Porque cada receita é 15. Duas receitas seria 30 picolés. 30 sacolés. Se 30, aí eu já vou pensar. 30 mais 30 é igual a 60. Então, aí eu teria 4 receitas. Para ela fazer... O que é que a gente descobriu? Que para ela fazer 60 sacolés de morango, ela vai precisar de 4 receitas dessa daqui. Repetir 4 receitas dessa daqui. Certo? Vamos ver a de manga. 5 mais 5 é igual a 10. Seriam 10 sacolés são duas receitas. 10 mais 10 é igual a 20. Seria 4 receitas. 20 mais 20 é igual a 20. 20 mais 20 é igual a 20. 40 daria 8 receitas. 40 mais 20 é igual a 60. 12 receitas. Então, para ela fazer 60 sacolés de manga, ela vai precisar repetir essa receita aqui 12 vezes. Ou seja, ela vai precisar de 12 receitas dessa daqui. Letícia teria que preparar 4 receitas. E Patrícia, 12 receitas. Continuando ainda na página 41. Marque com o X as informações verdadeiras. Patrícia tem que preparar o triplo do número de receita de Letícia. Verdadeiro. Verdadeiros. Por quê? Porque, veja. O que é triplo? Triplo é quando eu multiplico vezes 3. 3 vezes. Ela vai precisar... Letícia vai precisar de 4 receitas. E Patrícia de 12. Se eu multiplicar 3 vezes 4, vai ser igual a 12. Então, a afirmação é verdadeira. Patrícia tem que preparar o triplo da receita de Letícia. Letícia deve preparar metade do número de receitas de Patrícia? Não. Essa afirmação é falsa. 4 receitas de sacolé de morango rendem o mesmo que 12 receitas de sacolé de manga? Isso. Verdadeiro. Essa resposta é verdadeira. Então, você também vai marcar. Segunda questão na página 41. Lucas juntou 100 reais em moedas e quer trocar por cédulas. Quais podem ser as cédulas que ele vai receber pela troca? Escreva duas possíveis respostas. Aqui, eu coloquei alguma possibilidade, certo? Para vocês. Se você copiou aí na sua apostila outra possibilidade, não tem problema, certo? Pode deixar, não apaga. O que você pode fazer é acrescentar essas duas que o Tiago está apresentando. Há várias possibilidades. Pode ser uma cédula de 100 reais, 10 cédulas de 10 reais, 2 cédulas de 50 reais, 5 cédulas de 20 reais, entre outras possibilidades, tá bom? Agora, vamos lá para a página 42. Vejam, vejam aí. Ana e Marcos estão jogando dardos. Observe o alvo abaixo e em seguida responda o que se pede. Veja bem. Ana jogou 5 dardos e fez 100 pontos. Em quais faixas ela pode ter acertado? Escreva duas possibilidades. Aqui, eu trouxe para vocês o que pode ser, mas são possíveis respostas. Tia, eu fiz diferente e deu os 100 pontos. Ok, não apaga as suas possibilidades, tá bom? Deixa aí. No caso aqui, ela pode ter acertado uma vez diretamente no 100, ou ela pode ter 4 dardos fora do alvo, ou acertado 4 vezes na faixa branca um dardo fora do alvo, ou seja, 25 mais 25 mais 25, que também dá 100, ou 50 mais 50, que também dá 100. Outra forma é Ana acertar um dardo na faixa branca, outro na verde e 3 fora do alvo, que no caso seria 25 mais 75, que seria igual a 100. Se você colocou outra possibilidade, dá certo também. Se na sua soma dá os 100 pontos, está ok. Em sua vez, Marcos jogou 5 dardos. Ele acertou 4 deles no alvo e obteve 200 pontos. Em quais números ele pode ter acertado? Escreva duas possibilidades. Olha aí, ele jogou 5 vezes, acertou 4 e obteve 200 pontos. Quais foram essas possibilidades? Você vai observar aí, certo? Todos eles, as cores, a pontuação, e vai fazer aí uma, duas possibilidades aí, como ele acertou esses 200 pontos. Também há várias possibilidades. Vamos lá. Uma das que eu coloco pra vocês é a seguinte. Marcos pode ter acertado 4 vezes na faixa roxa, que é 50 mais 50 mais 50 mais 50, que vai ser igual a 200, que vai ser igual a 200, ou do 100 mais 100, que é igual a 200, ou ele pode ter acertado um dardo na faixa branca, um dardo na faixa verde e duas vezes na faixa roxa. No caso, seria 25 pontos mais 75 mais 50 mais 50, equivalente a 200, tá bom? Letra C. Qual seria a pontuação obtida se um deles acertasse um dardo em cada uma das faixas? Veja bem, são 5 faixas de pontuação. Basta somar os pontos marcados. 10 mais 25 mais 50 mais 75 mais 100, que a pontuação obtida seria 260. Certo? Deu pra entender? Agora, vocês vão lá pra página 46, pra gente dar continuidade à nossa correção, tá bom? É... Página 46. Seguindo pistas. Ao chegarem ao sítio, o avô levou André para ver a plantação com 95 pés de café. Ele disse ao neto que desse total já haviam sido colhidos os grãos de 28 pés de café. Letra A. Represente sobre sua mesa a quantidade de pés de café com as figuras do material dourado e resiste. Quantas barras? 9, que cada uma vale 10, certo? As barrinhas, cada uma vale 10. E quantos cubinhos? Que cada cubinho vale uma unidade. No caso aí, 5 cubinhos. Você vai representar aí sobre sua mesa as pecinhas do material dourado, certo? E representar 9 barras e 5 cubinhos. Para descobrir quantos pés de café ainda não foram colhidos, você deve fazer uma subtração. Note que na quantidade representada há apenas 5 cubinhos. E você precisa de 8 para retirar os 28 pés que já foram colhidos. Converse com seus colegas e seu professor o que é necessário para fazer para resolver essa situação. Desenhe as figuras do material dourado, represente a solução encontrada pela sua turma e responda. Quantos pés de café ainda há para colher? No caso aqui, considerando a troca de uma dezena, que são 10 unidades, vocês devem desenhar 8 barrinhas, 15 cubinhos, dos quais devem ser riscados 2 barrinhas e 8 cubinhos. As peças que ficarem sem riscar serão 6 barrinhas e 7 cubinhos, representam a quantidade de pés de café que ainda não foram colhidos. Essa parte aqui, onde tem essa explicação, é o lugar onde você vai desenhar, você não vai copiar isso aqui, certo? Como resposta. Aqui é só a ideia. Você vai desenhar o que está pedindo aí. E a resposta obtida foi, ainda há 67 pés de café para colher. Continuando, ainda na página 47, nos quadros abaixo já estão representadas algumas peças do material, do material dourado. Complete-os desenhando as peças que faltam para representar 325 unidades em cada um. Aí, nós temos aí, nesse primeiro quadro aqui, ó, nós temos 3 blocos de 100. No caso aqui, nós temos 100 mais 100, 200 mais 100, 300 e mais 2 bloquinhos aqui. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, 302. Quanto falta para chegar em 325? Aqui, eu posso... Aí, ó, há outras possibilidades envolvendo a composição de barrinhas e cubinhos para formar o número 23. Que no caso aqui, para chegar em 325, falta aqui o número 23. Se você fez outro desenho, mas que dá para chegar em 325, está correto, certo? Uma das possibilidades é você desenhar duas barrinhas de 10 e 3 cubinhos aí de unidades. Que é o que falta. Cada um de 10, que falta 20, que é 10 e 10, 20 e 3. Aqui, nessa outra aqui, nós temos 2 bloquinhos de 100, que dá 200, 3 de 10, que dá 30 e 3 cubinhos, que dá 4 unidades. Vamos lá. Quanto falta aqui? Você pode também ter desenhado outras possibilidades aí, porque o número que nós queremos é 325. Aqui, eu tenho 234. Para 234, para chegar em 325, faltam ainda 91. Então, aqui eu posso... A possibilidade, o desenho que eu trouxe aqui, são de 9 barrinhas de 10, que vai dar 90. E 1 cubinho, que é uma unidade. Ou seja, aqui eu representei o número 91. 91, certo? Escolha uma das representações e retire 145 unidades. Quanto sobrou? Sobrou 180 unidades. Lá na página 49, nós temos aí... A seguinte... A seguinte atividade. Quantas laranjas foram colhidas a mais que limões? Para você resolver essa atividade, você volta lá na página 48. Observa aí a tabelinha que tem. Frutas e quantidade colhida. No caso aí de laranjas, foram 397 laranjas, limões, 228 limões e 165 maçãs. Qual é a operação que precisamos fazer? Preste atenção. Quantas laranjas foram colhidas a mais que os limões? Nós vamos pegar o número maior e subtrair com o menor. Qual é o número maior? 397, que é referente às laranjas. Menos 228, que é dos limões. Primeiro, representamos a quantidade de laranjas, que são 397, com material dourado. 397, que está aí embaixo. Veja aqui, ó. Esse número aqui equivale aos 397. Nós temos 3 barras de 100, 9 barras de 10, que é 90, e nós temos aqui 7 unidades. O que você pode fazer para retirar 8 unidades de 7? Trocar uma barra de 10, trocar uma barra por 10 cubinhos. Então, essa é uma alternativa. Você vai pegar essa barrinha aqui de 10, vai trocar por 10 cubinhos, que vai sobrar aqui 2. Risque uma das barras e desenhe mais 10 cubinhos. Então, nós vamos aqui riscar, certo? Você vai riscar aí na sua apostila e desenhar 10 cubinhos. Subtraia a quantidade de limões, que foi 228. Riscando as peças necessárias. As peças que sobrarem, sem riscar, representam quantas laranjas há mais do que os limões. Resiste no quadro, ao lado, os mesmos passos feitos com o material dourado. Então, esses passos aqui, você vai fazer com esse material aqui. Agora, nós vamos fazer a subtração aqui desse lado, usando os números do problema. Os números são 397 menos 228. Aqui eu tenho 7 para me tirar 8. 7 é maior, é menor do que 8. Então, não tem como eu tirar. Lembram que eu mostrei para vocês o que é que nós vamos fazer? Pedir emprestado a casinha do lado, ou seja, retirar. Eu vou retirar uma dezena e colocar aqui, na unidade. Eu tenho aqui 9 dezenas. Eu agora vou ficar com 8 dezenas e trazer uma dezena para cá. Eu não vou ter 7, porque 10 mais 7 vai ser igual a 17. Eu trouxe uma dezena para o 7 e fiquei com 8 dezenas. Eu tinha 9, trouxe uma para cá, eu fiquei com 17. Eu posso tirar 8 de 17? Posso. Eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar com 9. Agora, eu vou ter 8 e vou tirar 2. Se eu tenho 8 e tiro 2, eu vou ficar com 6. E agora, eu tenho 3 na centena e vou tirar 2 centenas. Eu vou ficar com 1 centena. Então, o número 397 menos 228, eu vou ter 169. Foram colhidos 169 laranjas a mais do que os limões. Agora, na página 49. Qual a diferença entre a quantidade de limões e de maçã colhidas? Aí, qual é a operação que precisamos fazer? Nós vamos fazer aí 228 menos 165. Ok? Primeiro, representamos a quantidade de limões, que é de 228, com o material dourado. Vejam aí. Que está representado aí na apostila de vocês. Esse número aqui representa 228. Agora, vamos seguindo aí o passo a passo. Retire as 5 unidades de 8 unidades. Então, eu vou começar das unidades. Sempre, lembram? Então, eu vou riscar aqui 5 unidades. Sobraram 3. O que você pode fazer para retirar 6 dezenas de 2? Olha aí. Olha aí. Eu tenho 6 dezenas, mas aqui no material eu só tenho 2. Troca uma placa por 10 barras. Então, você vai trocar aqui, ó. Essa placa aqui, você vai trocar por 10 barras. Por quê? Porque essas 10 barras representam aqui o número 100 que já está nessa barra inteira. Só que você vai cortar 6 dessas barras, que é o total de dezenas aqui, ó. 6 dezenas. Ficaram 4. Vamos ver. Subtraia a quantidade de maçãs. 165. Riscando as peças necessárias. Agora, nós vamos riscar as peças. As peças que sobraram, sem riscar, representam a diferença entre a quantidade de limões e de maçã. Qual foi a peça que ficou sem riscar? As peças sem riscar foram apenas... Essas duas aqui, né? E essas três... Essas duas dezenas e essas três... Essas três unidades. Duas dezenas, mais quatro dezenas aqui. Ou seja, sete dezenas e três unidades. Como é que eu vou fazer? Resiste no quadro a seguir os mesmos passos feitos com material dourado. Agora, como é que eu vou fazer? Eu vou usar agora os números e fazer a subtração com os números, sem o material dourado. Duzentos e vinte e oito menos cento e sessenta e cinco. Oito. De oito eu tiro cinco. Eu fico com quanto? Com três. Isso. Agora, eu tenho aqui duas centenas e duas dezenas. Mas aqui eu tenho seis dezenas para tirar de duas. Então, eu não posso. Então, eu vou pegar uma centena aqui emprestada, o um aqui e vou colocar. Eu não vou ter mais doze. Eu não vou ter mais dois. Eu vou ter doze dezenas. Certo? Doze dezenas menos seis dezenas vai sobrar seis dezenas. Agora, eu tinha dois e eu tinha duas centenas aqui e trouxe uma para a dezena. Eu fiquei apenas com uma. Agora, eu tenho uma centena menos uma centena. Zero. Um menos um, zero. O número que eu obtive, a diferença entre a quantidade de limões e maçã colhidos é de sessenta e três unidades. Quantas frutas foram colhidas no total? Represente a quantidade de cada fruta desenhando as peças do material dourado. Aí, você vai desenhar, certo? O material dourado representando aqui os números de cada fruta. Laranjas, você vai desenhar três, três peças de cem e nove de dez e sete de unidades. Limões, duas de cem, duas placas de cem, três, aliás, duas de dez que dá vinte e oito unidades que dá oito. Oito cubinhos, oito unidades. Cento e sessenta e cinco. Uma de cem, seis de dez e seis cubinhos, aliás, cinco cubinhos, cinco unidades. Página cinquenta e um. Na página cinquenta e um, pede que você junte as peças iguais e faça as trocas necessárias para saber quantas frutas foram colhidas. Em seguida, pinte as peças que indicam esse total. Quais peças vocês vão pintar? Vocês deverão pintar sete placas e nove barrinhas, certo? Que é igual a sete placas setecentos e noventa. Tá certo? Registre no quadro a adição feita. Nós temos aqui, é, trezentos e noventa e sete mais duzentos e vinte e oito mais cento e cento e sessenta e cinco. Que vai dar igual a setecentos e noventa. Foram colhidas setecentos e noventa frutas no total. Desenhe em peças, as peças necessárias para formar mais uma centena a partir dessa quantidade. Então, você vai desenhar aí no espaço que tem na página cinquenta e um aí. Página cinquenta e dois. Tem aí as subtrações e os espaços para cada letrinha. A, B, C, D, E e F. Lembrando, quando você for armar a continha, vocês têm que lembrar que as unidades é abaixo das unidades, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena e aí por diante. Tá certo? Resolva as operações e depois encontre os resultados de cada uma delas no caça números. Os resultados estão escritos na vertical e na horizontal, que vai ser esses aqui. Cento e setenta e quatro menos cinquenta e nove, cento e quinze. Duzentos e quatro menos cento e vinte e um, oitenta e três. Duzentos e trinta e cinco menos cento e dezenove, é igual a cento e dezesseis. Cento e noventa e oito menos quarenta e nove, cento e quarenta e nove. Cento e sessenta e seis menos noventa e quatro, igual a noventa e dois. Cento e sessenta e sete menos cento e quarenta e nove, igual a dezoito. Certo? As continhas estão armadas aqui, eu quero que vocês observem e corrijam o de vocês. Se errou, procura aí saber o que foi que você errou, pra não deixar nada errado e compreender como é que se faz de certinho. Aí, é os resultados que vocês vão pintar, lá no caça-números, aí na página cinquenta e dois ainda. Lá no caderno de atividade, vocês vão agora pra página quarenta e quatro. E da quarenta e quatro a quarenta e sete. Vamos lá, marque com X o nome das figuras que aparecem nas bandeiras a seguir. Nós temos aqui a bandeira do Acre, essa daqui, nós temos a bandeira do Ceará, do Piauí e do Distrito Federal. Aí, vocês vão marcar o X aí no retângulo, quadrado, triângulo e paralelograma. No caso, as bandeiras não apresentam nenhum trapézio. Descreva as características dos quadriláteros que você vê na bandeira do Maranhão. Vamos, observem aí e escrevam ao lado as características. A bandeira do Maranhão possui um quadrado, figura formada por quatro lados iguais, e retângulos, figura que possui os lados opostos de mesmo tamanho. As duas figuras também têm quatro vértices. Então, essas são as características aí da bandeira do Maranhão. Aí, tem o seguinte, desenhe as formas a seguir com os vértices sobre os pontinhos da malha, depois pinte-as com as cores sugeridas. Aqui, a tia não trouxe pintado, certo? Mas, aí, na apostila de vocês, é sim pra estar pintado de acordo com as cores sugeridas aí. O número um, azul claro. Um retângulo azul claro. O outro pontinho, um quadrado amarelo. No caso, vai ser esse daqui que a tia tá apontando aqui, ó. Um quadrado amarelo. O outro pontinho, um paralelogramo verde, que é aqui, esse daqui, que é o três. Um trapézio vermelho, o quatro. Um triângulo azul escuro, que é o cinco. Então, façam aí. Se você fez uma figura com mais partes, não tem nenhum problema, certo? Se o quadrado contém aí quatro quadrinhos, tá ok. Se o retângulo contém seis, tá ok, tá certo? E as demais também. Página 45. Pinte os triângulos para formar paralelogramos e trapézios e crie um modelo de mosaico. Aí, é, você vai usar a sua criatividade e criar um modelo de mosaico aí. É importante que vocês, é, vejam as cores que foram usadas, certo? E façam repetições de cores para que o mosaico apresente essa característica, tá certo? Vejam aí, ó, que a gente repetiu. Aí, as cores, as mais escuras, ó. Todas em cima, dando sequência. As mais claras. Aí, então, o mosaico, ele sempre traz uma sequência. No caso, aqui vai ser a sequência das cores, tá certo? Questão 11. Mayumi é dona de restaurante e foi ao mercado precisando comprar os produtos e as quantidades indicadas a seguir. Veja aí. Preciso de 60 kg de arroz, 120 litros de suco e 500 copos descartáveis. Isso é o que ela precisa comprar. No mercado, ela encontrou apenas pacotes de 5 kg de arroz e embalagens de 10 litros de suco. Que aqui, ó, tem aqui do lado, onde a tia tá mostrando aqui na setinha. No mercado, ela encontrou apenas isso aí. 5 kg de arroz e 10 litros de suco. Quantos pacotes de arroz Mayumi deverá comprar para levar exatamente a quantidade que precisa? Aí, você pode fazer essa decomposição aqui, certo? No caso aqui, ela vai somando 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, até chegar nos 60 kg, que é o que ela vai precisar. Ela deverá comprar 12 pacotes de arroz, que vai equivaler a 60 kg, ou seja, 60 kg. Então, para ela ter 60 kg, ela vai ter que comprar 12 pacotes. Para comprar 120 litros de suco, ela precisará comprar quantas embalagens? Veja que o de suco, ela vai ter que comprar 120 litros. Quantos ela vai ter que comprar? Também 12 embalagens de suco, certo? Que vai equivaler a 120 litros. Na prateleira de copos, Mayumi encontrou embalagens como estas. Vejam aí, dos copos descartáveis. Ela encontrou embalagens que contém 50 unidades. Ela vai precisar de 500. Quantas embalagens de 50 unidades ela precisa comprar? Ela vai precisar de comprar 10 embalagens, tá certo? Se ela escolher levar embalagens com 100 unidades de copos, circule a quantidade que ela precisa. No caso aqui, as unidades são de... Cada... Um aqui contém 100 unidades. No caso, você vai circular 5 unidades para dar 500 embalagens, tá certo? Agora, complete adequadamente a igualdade representada a seguir. 500 copos é igual a 10 embalagens de 50 copos. Ou, 500 copos é igual a 5 embalagens de 100 copos. Lá na página 47, ainda do caderno de atividades. Para fazer uma receita de slime, Isabela precisa de 90 gramas de cola. Ela tem um tubo de 35 gramas. Quantos gramas de cola faltam para Isabela poder fazer essa receita? Faça uma subtração para responder. Aí, nós vamos usar os números que apresentam aí no problema. Qual é o maior número? É 90 ou é 35? Então, lembrando que na subtração, o número maior ele fica em cima e o menor fica embaixo, tá certo? 90 menos 35. Aqui eu tenho... Eu tenho 0 e vou tirar 5, então não posso. Eu venho aqui na dezena, tiro uma dezena do 9, aí coloco para cá. Vai ficar 10 unidades. E tiro uma e deixo aqui o número 8. Porque eu tinha 9, agora eu só tenho 8. 10 menos 5, 5. 8 menos 3, 5. Faltam 55 gramas de cola. Você precisou realizar uma troca para fazer essa operação. Qual foi a troca feita? Nós trocamos aí uma dezena por 10 unidades, né? Letra B. Isabela comprou uma embalagem de espuma de barbear de 193 gramas. Jorge comprou uma embalagem de 56 gramas. Quantos gramas de espuma de barbear Isabela comprou a mais que Jorge? Nós vamos fazer uma subtração. Tia, mas quando eu fui fazer aqui, ficou faltando uma casinha. Por quê? Porque não deu números em todas as casinhas. Isso tem algum problema? Não. Nós temos que seguir a regrinha. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. Mas aqui eu só vou ter uma centena. Isso tem problema? Não tem problema, certo? Vamos lá. Eu tenho 3 para tirar 6. Não posso, então eu vou pegar uma dezena aqui emprestada e vou colocar para a unidade. Eu tinha 9 dezenas, agora eu vou ficar com 8. E vou ter agora 13 unidades. 13 menos 7, aliás, 13 menos 6, 7, 8 menos 5, 3. E eu vou baixar a centena porque não tem nenhum número para subtrair com ela. Tá bom? Então é isso que vocês têm que observar. Se eu não tenho nenhum número para subtrair aqui com a centena, eu apenas baixo. Isabela comprou 137 gramas de espuma de barbear, a mais que Jorge. Explique por que nessa operação você precisou trocar uma dezena por 10 unidades. Porque não havia como tirar 6 unidades de 3 unidades. Então trocou-se uma dezena por 10 unidades. E juntando com as 3 unidades, já existia um resultado. 13 unidades para se tirar 6. Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre a unidade de medida massa. Grama, quilograma e miligrama são algumas unidades de medidas de massa. São usados símbolos para representá-los, que são os seguintes. Para me representar o grama, eu uso a letrinha G, que é essa aqui. De quilograma eu uso KG e miligrama eu uso MG. Há uma relação entre as unidades de medidas. 1 grama é igual a mil miligrama e 1 quilograma é igual a mil gramas. A palavra quilo significa mil, mas é usado no dia a dia como abreviatura de quilograma, que é o que nós usamos. Nós não dizemos vou comprar mil, a gente diz que vai comprar um quilo. O instrumento que usamos para medir massa é a balança. Eu trouxe aí para vocês esses exemplos das equivalências aí. Há uma relação entre essas unidades de medida, que foi o que eu apresentei aí para vocês. Complete os quadros de forma que cada linha apresente medidas equivalentes. Aqui eu disse para vocês que 1 grama equivale a mil miligrama. E 1 quilograma equivale a mil gramas. Se eu tenho 2 gramas, eu vou ter 2 mil miligramas, certo? Se eu tenho 3 gramas, eu vou ter 3 mil miligramas. Se eu tenho 400 miligramas, eu vou ter 4 gramas. 2 quilogramas é igual a 2 mil miligramas. 3 quilogramas é igual a 3 gramas. 4 quilogramas é igual a 4 mil gramas. Nós ainda temos aí na apostila, lá na página, nas últimas páginas aí, falando sobre qual é o problema. Vocês vão acompanhar comigo lá a leitura. Para a gente, para vocês entenderem um pouquinho. Como é que eu posso resolver um problema? Observando como a gente já fez, retirando as partes do problema, para poder procurar uma solução para ele. A professora de Humberto e Tereza passou o seguinte problema para eles resolverem em dupla. Veja aí, temos um problema e não sei como resolver, disse Tereza. Tive uma ideia, vou usar o ábaco para calcular estas operações e resolver os problemas, disse Humberto. Na biblioteca pública, há folhetos. Esse era o problema para eles. Há folhetos. Fotografias, gibis, cartões postais, revistas, livros de literatura e livros de pesquisa. A bibliotecária organizou 283 cartões postais da cidade e 120 de outras cidades do estado. Quantos cartões postais há no acervo? Esse é o problema que eles têm que resolver. Qual é a operação que eles devem usar para essa situação problema? Então, eles têm aí um problema. Primeiro, o que é que nós devemos pensar para resolver um problema? Qual é a operação? Operação é o que Tia já apresentou para vocês. Adição ou subtração, que foi o que a gente já estudou nesses capítulos. O que você acha da ideia de Humberto? Que ele teve a ideia de usar o ábaco. Você acha correta essa ideia dele de usar o ábaco? Então, qual a operação que eles devem usar? Eles devem usar uma adição. Por quê? Porque eles vão juntar. Veja que ela organizou 283 cartões postais da cidade e 120 de outras cidades. Então, a operação que deve ser usada é a adição. Por quê? Porque nós vamos juntar. O que você acha da ideia de Humberto? Então, aí, dê a sua opinião. É importante usar o ábaco? É importante usar materiais para a gente, para ajudar na resolução dos problemas? Então, qual é a sua opinião aí? Para resolver essa situação no ábaco, primeiramente, representamos 283. 283, certo? Então, quando eu vou usar um material, eu vou pensar nos números que eu tenho lá no problema. O primeiro número dado foi 283. Eu vou lá representar. Eu vou colocar 3 na unidade, 8 na dezena e 2 centenas, certo? 2 argolas para a centena. Por quê? Eu vou representar o primeiro número, 283. Neste mesmo ábaco, representem os 120 postais das outras cidades do Estado, desenhando as argolas necessárias. Agora, eu vou colocar agora mais as argolas do número 120, que são essas azul aqui, ó. Essa, que é uma centena que vale 100, e aqui, duas argolas na dezena, certo? Aqui, ó, que vai valer o 20, 120. Só que quando eu olhei aqui na minha dezena, eu já tenho muitas argolas aqui. E eu não posso ter mais do que nove argolas em cada uma. Lembram? Quando a gente representava no ábaco, eu não posso representar mais de nove argolas em cada casinha. Aqui, eu já tinha oito e coloquei mais duas. Então, eu fiquei com dez. Então, não posso ficar com dez argolas aqui. Vamos ver o que nós podemos fazer. Devem ser colocadas as dez argolas nas dezenas por uma argola das centenas. Aliás, trocadas. Vamos lá. Represente no outro ábaco como ficará o total após essa troca. Então, eu vou ter... Eu vou continuar com três argolas na unidade e nenhuma argola na dezena. Por quê? Porque eu fiz essa troca, ó. Eu troquei dez argolas da dezena por uma argola da centena. Agora, eu vou ter... Eu não vou ter nenhuma argola na dezena. E aqui que eu tinha três, eu vou ter quatro. Que vai representar o número quatrocentos e três. No total, há quantos cartões postais nessas bibliotecas? Quatrocentos e três. Tá certo? Deu pra entender? Agora, é com vocês. Vocês vão usar o livro didático lá nas páginas 55 e 56 e as páginas 58 a 64 também do livro didático. Tá certo? E lá no livro de atividades, vocês vão fazer a página 49 até a página 52. Lembrando, o que não entender, procura a tia, certo? Qualquer dúvida de vocês, entre em contato comigo. Manda lá no meu privado que eu vou responder. Eu vou estar à inteira disposição de vocês, certo? Pra ajudar, pra que vocês não entenderem, não compreenderem, que está aqui à inteira disposição. Já agradeço a participação de todos vocês e até a próxima aula. E estudem para as avaliações. E não esqueçam, nós vamos ter na próxima aula uma revisão para a prova de vocês, para a avaliação de vocês, tá certo?